Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, hoje é dia 28 de outubro de 2021, a partir de agora você vai participar aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp que é o 997-824426, você pode fazer suas reclamações, denúncias, flagrantes, problemas aí do seu bairro, na sua rua, pode chamar a gente, chama aqui a reportagem do Nelson Araújo, que eu vou aí no seu bairro, na sua casa, na sua rua, pra atender você, pra ajudar aí a nossa gente, ajudar a nossa população. Então esse é o número do WhatsApp, tá bom? Somente vídeos, imagens, você pode estar enviando aqui pra este contato, tá? E vai lá, compartilhando aqui o nosso programa de hoje, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, e isso, se inscreva aí, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Ei, quinta-feira choveu pra caramba ontem, que maravilha, que maravilha! E quando chove, a possibilidade é de alagar, né? Você viu só a SP 304 ontem, mas daqui a pouco a gente vai ter imagens aqui pra mostrar pra vocês aí o que resultou, ocasionou a chuva de ontem, ali próximo à Zona Sul, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Rodovias! Ah, o motorista, ele foi mantido refém. O motorista, olha, atenção, olha aí, criminosos roubaram na rodovia dos Bandeirantes, em Cajamar, uma carreta Volvo, carregada de sucata de metal, avaliada em 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais. O motorista de 47 anos, que mora em Pirassununga, falou que parou em um posto de combustíveis por volta das sete da noite, no KM 38 da Bandeirantes, e dois homens armados entraram na carreta fazendo ameaças. O motorista foi libertado somente no KM 136, da rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os ladrões fugiram com o veículo e também com a carga. Vamos ver se a polícia aí coloca agora as mãos nestes criminosos. Olha, ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na parte, no período da manhã, por volta das 10h40 da manhã, nós tivemos aí uma ação que teve que ter muita negociação. Uma ação, aliás, cansativa, em virtude das negociações. Um filho de 23 anos, ele ameaçou a própria mãe de morte com uma faca. Isso aconteceu no bairro Jardim Europa, Rua França. Chegando no local, a PM encontrou esse rapaz de 23 anos, ele estava agressivo e trancado no interior da residência com a mãe, de 63 anos, e manteve ela presa lá por algumas horas com uma faca no pescoço dela. Olha a faca, né, do crime, uma faca de serra. Após alguns minutos, o indivíduo concordou insultar a própria mãe, né, se entregar, entregou, inclusive, a faca. E a vítima, a senhora de 63 anos, foi resgatada sem nenhum ferimento. O rapaz foi levado até uma unidade prisional aqui da nossa região. Então, ontem pela manhã, a polícia militar atendendo a essa ocorrência aqui em Santa Bárbara do Oeste. Como eu bem disse, a chuva ontem veio, por volta das 4 horas, e voltou a chover aqui na cidade, e a rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz, veja só como ficou, olha aí, ó. Um rio? É, olha os caminhões, os veículos, os carros de passeio, por conta desse alagamento na pista ali, teve lentidão, alguns motoristas ficaram parados ali, por volta das 4 horas, chovia muito, debaixo lá da ponte, né, do viaduto, da SP-304, ali a entrada do bairro São Francisco 2, Santa Rita. Olha a enxurrada, hein? Teve carro que ficou ilhado, é, carros, veículos que ficaram ilhados lá, ó. Não, não tinham nem como sair de lá, nenhum acidente, graças a Deus, foi registrado, mas veja aí que situação, né, esse, esse trecho aí que precisa, é, o, o Estado fazer alguma coisa aí, olha, porque não tem pra onde escoar essa água toda. Claro que choveu muito, a gente sabe, compreende, mas, veja aí o perigo que poderia ter ocasionado com este alagamento, essa forte chuva que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? O pessoal tava pedindo chuva, veio, ó. Aí ela, quando vem também, não, falar pra você, hein? Olha o caminhão como é que ficou lá, olha os carros parados lá, ó, com o piscaleiro tá aceso, ligado. Vamos lá, muita atenção, então, você que de repente vem aqui pra Santa Bárbara do Oeste, nesse trecho ali, é, próximo ao Santa Rita, cuidado, hein, cuidado, porque quando chove, aquele perímetro ali é muito perigoso, aquele local é de risco. Local de risco, também, estão as residências, lá do Parque do Lago, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Rua João Rossi, e nós já vamos mostrando aqui, reproduzindo aí imagens, veja só, os moradores tiveram que fazer lá, ó, é, colocar um tijolinho, né, uma... Olha a parede, essa parede, olha, sem, sem comentários, né? Infiltração ali, ó, já tá visível, e tá vendo esse buraquinho ali, ó? Tem uma tomada, tá vendo? Uma tomada ali, e tem um buraquinho onde a água, a água sai. Tiveram que colocar ali um tijolinho, aí a água saindo, ó. Olha só, isso tudo tá indo pra dentro da residência. Tudo isso indo pra dentro ali da residência, é uma galeria na Rua de Cima, que vem, é, preocupando, tirando o sono aí dos moradores, lá do Parque do Lago. Olha como é que ficou lá a casa toda alagada. E os moradores tiveram que colocar aí, olha, é, tijolos, porque se não tiver essa barreira, a água vai pra sala, vai pra cozinha, né, vai pra casa toda. Dizem que a prefeitura foi lá, o DAE também, defesa civil, e diz que tem um processo aí, correndo. Mas e aí, até quando esses moradores vão ter que enfrentar, né, ficar enfrentando, é, convivendo com uma situação dessa? Toda essa água tá sendo jorrada, jogada aí, ó, pra dentro de casa. E o perigo também de curto-circuito. Atenção, prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, atenção, atenção, vamos ajudar aí o, o nosso povo, lá, do Parque do Lago, Rua João Rossi, Vitório Padovez, eles pedem providências, o quanto mais rápido, pra ter essa manutenção, nessas galerias, a água não tem pra onde escoar, não tem pra onde sair, e acontece isso, acontece isso que você viu aí nas imagens, essa água toda tá indo pra dentro das casas das pessoas, hein, e não é um, nem dois, três moradores, meia dúzia não, vários moradores, a rua completamente toda, tá em estado de emergência, esse cômodo aí, que a gente acabou de mostrar aqui no Jornal da TV, ESP Notícias, ele pode vir, pode desabar a qualquer momento, pode desabar, porque tá tudo ovo por dentro, em virtude da, da, da infiltração, né, então, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa aí, olha só quanta água aí, água vindo de baixo, de cima, né, e nossa reportagem esteve no local, pra acompanhar, e nós pedimos aqui, pra que a Prefeitura abra os olhos, e, dê atenção pra esse povo, que vem sofrendo mais de 4, 5 anos, com esse problema, viu, nós vamos acompanhar, esse caso, bom, obrigado pelo carinho, amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira, pezinho pro final de semana, um feriadão prolongado, eu quero aqui hoje, é, parabenizar, no fechamento do Jornal da TV, ESP Notícias, eu quero, parabenizar você, é, você servidor público, hoje dia 28 de outubro, é dia, do servidor público, então, parabéns a todos os servidores, seja, da educação, da saúde, do esporte, da cultura, né, você servidor, parabéns pelo seu dia, por servir aí, a nossa população, barbarensa, e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau pessoal, até amanhã, tchau, 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 tchau,